Minha vida zera, tudo acabou Depois que perdi meu querido bem Nem mesmo a riqueza me satisfaz Sofro demais por esse alguém Esta noite preciso beber Quero curtir a minha paixão Não sei o que eu fiz pra ela Para merecer tanta ingratidão Se um dia porei o destino Me devolvê-la vou perdoar E pra sempre felizes seremos Reconstruindo o nosso lar Se um dia porei o destino Me devolvê-la eu vou perdoar E pra sempre felizes seremos Reconstruindo o nosso lar